Fala galera do youtube gravando mais um vídeo outra vez agora nova mudou o começo do jogo né agora olha só diamante ético o que é de novo? chapéus agora feitos que tipo de feito que é? vamos descobrir agora do hangbird 2 em breve olha só olha que arroba deu para vocês em breve cara acho que acho não tenho certeza o que é mas se mas se tiver liberado liberado né se tem esse jogo também se tiver liberado esse negócio aqui né eu gravo para vocês e você vai jogar isso aqui também agora vamos ver o nosso o novo chapéu ah desbloqueei azul tá agora eu me entendo tem missões diárias e feitos olha só olha só olha só que a rover deu olha que maravilha vamos pegar aqui vamos pegar aqui ganhei 100 né ganhei 100 né esse aqui também Matilda Brachato O bom o bom o Terêncio concluído e esse aqui quantos ganhei 20 olha que maravilha complete o conjunto de chapéu duas vezes ganhei 500 plumas aham e a outra suba todos os pássaros até a 9 do nível 9 estou falando olha mil até o 16 já subimos 6 mil e subiu de nível esmeralda master só tanta coisa que não acaba nunca agora que a nível 23 uma coisa aqui aqui a nível a corta a carta né cara corta a carta façam tá 200 5 vezes não sei quantas vezes que eu fiz 10 eu fiz 9 faça um certo dia seguindo não sei o que significa ganho 15 vitória na arena conclua conclua 10 vezes 10 vezes você vai ser se eu consigo uma vitória ganho também semanais chegue ao décimo andar da torre na fortuna a da a pra 10 vezes 10 vezes 5 vezes sem porcos 20 chefões veja 20 vice 20 vídeo de anúncio se pato tem que usar só tanta coisa o abijana 50 se aí foi difícil da novidade do engordes 2 sei eu se foi difícil da novidade maior difícil de uma novidade a cada um mês não sei não sei quantos ou dois sei lá se você já está olá e aí e aí tá está aí o chapéu e aí e aí e aí Ah, agora eu lembrei de como isso aqui funciona Deixa eu ver Gente, abaixou um pouco aqui o tamanho Não sei o que aqui significa Mudar o Dwayne Bird 2 ou quem é melhor, não sei Agora eu vou ver o novo chapéu Dwayne Bird 2 Óculos de frutas Óculos de melancia Morango Não sei o nome Banana Abacaxi Não sei Vamos ver o que está escrito Estilo Vamos embora Comprei Olha só Também vou comprar Aportei errado Maringueiro Agora sim Agora vamos comprar da Matilda Deixa eu ver Aqui Estilo também Estilo também Compramos Apacaxi Beleza O Terencio O Terencio Ah, tira a coisa daqui Cadê? Aqui Ah, não sei o nome Esse óculos aqui Ah, não sei o nome Usamos A última que eu vou comprar Ah, vou no azul aqui Hum, acho que é a Sakura que estou vendo Não sei exatamente Ah, agora Agora vamos ver Já vi o meu óculos de fruta Agora é Chapéu esportivo Jogando tênis Qual mais esse negócio Ah, são esporte Achei Achou legal, né? E a última Novidade Farol O farol Olha só Olha que coisa maneira Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui Hum, não Agora mudou de cor Que era a cor cinza Agora vem a cor amarelo Agora sim que eu gosto Deixa eu ver meu Arena Faz tempo que eu não estou jogando meu Ah, que demora Vá, 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 vá Vá, vá, vá Abriu já Por enquanto não aumento o prêmio Não aumentaram Quase que eu fui na liga Quase que eu subo daqui Poxa vida eu ganhei Mas ganhei 50 já E 10 pélulas 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 Nossa senhora Vamos Ah, vai, 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 vai Ah, ganhei agora, né? Olha como ficou o resultado Agora vamos voltar lá Vendo as cartas Agora voltamos aqui Olha a nossa Minha carta, né? Agora vamos ver a novidade da Rov Que eles deram Ah, isso aí tranquilo Isso aqui também Isso aqui é feito O último jogador E novo chapéu Também O vídeo termina hoje Tomara se gostou do vídeo Deixa o like no vídeo Comenta embaixo se gostou do vídeo O novo chapéu E também o novo Também nova missão Que era Efeitos Tá vendo? Bom galera, termina o vídeo Até o próximo vídeo e Tchau 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 Tchau